Toma essa! Ai, 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 eu senti! Isso mesmo, eu posso sentir a dor na vida real também. E aí, galera, beleza? Quem fala, eu gosto de ir treinar no canal de GTA 5, hoje eu acho que é uma parte do aí, moleque. E pra testar isso, eu vim aqui na Academia da Praia. O Franklin carrega muito mais carga do que eu no supino. Será que eu vou sentir a mesma dor que ele sente? Bom, é isso que eu vou ver agora. Eu vou escolher um banco tipo esse daqui. Eu acho que tá perfeito. Ai, 1, nossa senhora, 2, o Franklin carrega muito peso, 3, ai, caraca, 4, nossa, 5, 6, eu não tô aguentando mais, eu acho que eu vou desistir, ai, 7. Mano, como é que o Franklin aguenta isso tudo? Não, 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 quer saber de uma coisa? Ai, caraca, irmão, eu desisto. Ai, caraca, tá nevando aqui na cidade e eu tô sentindo frio igual o Franklin tá sentindo. Só que a dor dessa vez não é essa. Eu acho que vai ser bem pior. Ei, moça, vamos uma guerrinha de bola de neve? Toma essa. Ai, droga, ela vai tentar me acertar. E se acertar, eu vou sentir a mesma dor que o Franklin. Calma aí, moça, toma cuidado com esse negócio. É, se ela saiu correndo toda estranha, significa que esse negócio deve doer demais. O que eu posso fazer pra não doer em mim é só não deixar o pessoal acertar esse negócio. Ó, toma cuidado, cara. Desvia, Franklin. Essa foi por muito pouco. Olha só, tem um casal vindo na minha direção. Eu vou acertar os dois. Você primeiro e agora você. Ó, moça, toma cuidado. Droga, ela tá muito perto de mim. Ai, errou por muito. Quero ver se você é bom em tacar neve. Toma essa. De perto assim não, cara. Assim não, você vai... Ai, essa doeu. Pera, cadê eu sentindo a dor da neve? Eu sabia que tinha lagado. É o seu fim, cara. Ai, ai, ai. Essa doeu. Está muito gelado, cara. Eu vou ter que passar por um parkour impossível. E a cada vez que eu cair daqui, tomar algum dano ou algum choque, eu vou sentir a mesma coisa na vida real. Eu já tô devidamente equipado. E é isso mesmo. Se eu tomar alguma queda, alguma coisa do tipo, eu vou sentir... Ai, caraca. Será que... Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Para com isso. Eu acabei de tomar o meu primeiro choque de teste. E já não gostei nada disso. Vamos lá, Franklin. Então você tem que concentrar pra não cair dessa plataforma de jeito nenhum. Deixa eu pular pro outro lugar ali. Ufa, essa foi por pouco. A gente chegou em uma das piores partes. Que é a parte do choque. Se eu tomar choque aqui, eu vou tomar na vida real também. Vamos lá, andando tranquilamente. Parece que esse negócio aqui não tá nem funcionando. Será que se eu atirar aqui... Toma essa, choquinho. Ai, caraca. Não, Franklin. Não, 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 não. Ai, eu tô sentindo na vida real também. Tá doendo. Para com isso. Tá bom, tá bom, tá bom. O choque já acabou aqui no GTA. Então também acaba na vida real. É melhor eu andando tranquilamente, sem encostar nessas paradinhas. Mas calma. Eu quero testar isso agora mesmo. Ai, ai, ai. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Nossa, essa parada dói demais. Eu esqueci de falar. Mas quanto mais alto eu cair, mais vai ser a dor. Pera, aquele cara tá segurando uma arma. Você não vai fazer nada comigo não, cara. Eu não quero sentir a dor de um tiro não. Por enquanto tá tudo sob controle. Passamos pelo fogo aqui tranquilamente. Tô escalando e nada de tomar alguma dor. Mas agora eu tenho que ter concentração. Se não, eu vou ser mandado pra fora. Droga. Ai, eu já tô vendo que eu vou sentir a dor. Ai, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ai, caraca. Para, para, para. Mano, esse negócio é loucura. Bom, aqui é mais difícil do que eu imaginava. Calma, é só passar pra lá. Boa, moleque. Cadê o final desse parkour? Eu não quero mais sentir essa dor. É horrível. Boa, cara. Eu uso a minha técnica da arma. Assim eu nunca vou cair daqui. Ah, foi só eu falar. Ai, nossa. Eu senti a dor no mesmo momento. E para ficando cada vez mais forte. Será que tem um buraco imenso depois dessas árvores? Bom, eu vou ver isso agora mesmo. Ai, que susto. Achei que eu ia sentir alguma dor. Mas pelo que parece... Ai, droga. O final do parkour fica logo ali. E o único jeito de chegar naquele lugar sem ser acertado é com essa moto. Eu tenho que desviar, desviar. Nossa, essa foi por muito pouco. Vai, Franklin. Vai, cara. Você consegue... Aquele catavento passou muito perto. Mas eu tenho certeza que ele não vai me acertar de jeito nenhum. Eu tenho só que tomar... Ai. A dor de uma batida é bem grande. Droga, cara. A polícia está atrás de mim. Ferrou. Se eu tomar algum tiro no jogo, eu vou sentir a mesma dor na vida real. Eu preciso dar um jeito de me esconder em algum lugar. Se eu esconder no meio desse arbusto, não vai funcionar. Ai, caraca. Essa água está gelada demais. Vocês escutaram isso? É a polícia. Ferrou. Não repita nada que acontecerá nesse vídeo. Pera. É sério isso? O Lester me falou que como eu sumi da cidade, os policiais resolveram pegar quem eu mais amo. O Chop e os meus amigos. Só que isso não vai ficar assim. Eu tenho que recuperar eles. E é exatamente ali. Será que eu estou realmente pronto para isso? Eu tenho certeza que esse tiro deve doer demais da conta. Mas não importa. Eu tenho que salvar o pessoal. E aí você está se perguntando, mas como você vai sentir a mesma dor? É. Então. Vamos lá. Eu já vou começar pegando o cover aqui desse negócio. Ai, caraca. Já tem algum policial por aqui. Por enquanto eu não tomei nenhum tiro. Estou livre, livre, livre. Ai. Ai, droga. Essa doeu. Pera aí, irmão. Ai, mais um tiro. Ai, ai. Ai. Os policiais estão tentando vir pelas minhas costas. Ai, droga. Ai, essa doeu. Pera aí, policial. Você está fazendo eu tomar tiro aqui na vida real também. Ai, tem mais ali embaixo. Eu não posso tomar tiro para ele. Esse negócio já está doendo já. Toma essa. Ai. Ai. Pera aí. Eu acho que eu fiz a limpa. Ai. Na realidade eu não fiz a limpa não. Tem muito policial para cá. Ué, aquele veio sem arma para cima de mim. Ai. Pera aí. Pera aí, cara. Ai, isso está doendo. Policial, chegou a sua hora. Ai. Chegou a minha hora na realidade. Nossa, eu tomei muito tiro dali. Ai. Tomei outro tiro. Cara, eu estou ficando extremamente... Ai. Eu estou ficando extremamente... Como é que abre essa porta? Eu tenho certeza que eles estão aqui. Policiais, chegou o momento de vocês. Ai. Ai. Eu estou tomando muito tiro aqui agora. Ai. Está doendo. Pera aí, cara. Mano, esse negócio é muito... Uh, 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 uh. Pera aí. Pera aí. Eu estou sentindo a mesma dor. Tem um cara aqui tentando se esconder de mim. Toma essa, cara. Ai. Ai. Mano, eu não estou vendo. De onde eu estou tomando tiro? Quer saber de uma coisa? Trevou. Cadê você? Michael? Jimmy? Ah. Pera. É o Chop que está aqui? Ai, ai. Pera aí. Tem algum policial. Cadê esse policial? Uxi. Ele estava invisível. Vai. Vambora. A gente tem que sair daqui agora. Agora eu vou sentir a dor de como é se colidir com um carro em uma das rodovias mais perigosas do GTA. Só que não vai ser tão simples assim. Afinal, vai estar rolando um trânsito caótico. Será que algum carro vai conseguir me acertar por enquanto? Ai, droga. Eu já senti a primeira dor e foi muito ruim. Ai, a segunda também. Vai, Franklin. O nosso objetivo é atravessar a rua sem ser acertado. Oi, droga. O caminhão vindo na minha direção. Isso doeu. Vai, cara. Eu sei que você consegue. Não está vindo carro nenhum. Vamos aproveitar esse momento para... Uh. Aquele cara parou. Obrigado, viu, chefe? Ai, o outro me acertou em cheio. Ai, droga. 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 Eu ainda raspei no chão. Pera aí, carro. Vocês estão me atrapalhando. Boa. No canteiro... Ué, aquele carro explodiu. Mas está tudo bem. Não está vindo ninguém. Agora é o meu momento de passar sem ser atingido. Vai, 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 Franklin. Obrigado, viu, cara? Você não me acertou. Você é gente boa. Ai, mas esse daqui já não foi tão gente boa assim. Vai, Franklin. Falta só mais um pouquinho para a gente conseguir atravessar a rua e parar de sentir essa... Ai, essa dor. E com certeza essa daqui é uma das piores. Ai. É, eu acho que agora a parada foi longe demais. É sério isso mesmo? Começa! Ai, meu Deus do céu. Já está valendo, Franklin. Eu acho que eu tenho uma ideia. Eu vou deixar ele cansado e assim que ele estiver bufando, eu chego para dar um soco desse jeito. Boa, moleque. Oh, essa doeu, cara. Desviei com sucesso. Vai tomar mais um socão do Franklin. Vai, você tem que aplicar uma sequência para tentar acabar com esse cara. Boa, deu dois socos. E agora? Dá o segundo. Boa, moleque. Ai. Ai, essa doeu. Pera aí, Luva. Esse negócio está doendo mesmo. Olha, ele me acertou. Agora um soco. Oh, eu desviei. Para com isso. Oh, agora sim pegou com sucesso. Eu já enchi esse cara de soco. E até agora nada dele cai. Ai, isso pegou. Eu acho que ele já está cansando com o tempo. Não está pegando direito. Ai, pera aí, cara. Oh, pera aí. Deixa eu ver. Onde é que ele está me dando um soco para eu sentir a dor mesmo? Ai, é realmente na cabeça. Isso está doendo. Quer saber? Eu vou acabar com ele agora. Eu só preciso deixar esse cara um pouco cansado. E agora aplicar o meu golpe cabulosamente. Boa, moleque. Estou dando alto socos e ele não me acertou nenhum até agora. Ai, 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 ai. Nossa, esse desmontou o Franklin. E eu estou sentindo que eu estou meio tonto na vida real também. Franklin, é melhor você levantar, cara. Ele vai começar a te encher de chute. Boa, consegui recuperar. Estou de volta para a luta. E eu tomei mais um soco. Mais dois socos. Quer saber de uma coisa? Eu encontrei o ponto fraco dele. É só seguir com a sequência. Ai, ele desviou de mim. Mas eu consegui acertar na segunda. Vai chegar a sua hora. Eu vou ganhar essa luta. O prêmio vai todo para mim. Ai. Ai. Toma essa, cara. Eu consegui. Ô, minha orelha ficou até vermelha. Olha isso. Ai, caraca. O Hulk está querendo acabar comigo. Vocês estão escutando esse barulho? Ele está muito nervoso. Eu acabei tentando tirar uma foto dele. Só que ele não gostou nada disso. Franklin, você não vai conseguir lutar com ele de jeito nenhum. E eu também não quero nem sentir a dor que é o soco daquele cara. O melhor a se fazer agora é tentar esconder em algum lugar. Onde que eu posso me esconder? Dentro do banco? Não, não é uma boa ideia. Uma loja de tatuagem. Cara, eu acabei de ter a melhor ideia possível. O Hulk nunca mais vai me encontrar. Porque eu vou ficar completamente disfarçado. Por que o Franklin foi fazer isso? Eu não consigo ver absolutamente nada do que ele está fazendo só no GTA. Aqui eu na vida real não consigo. Bom, com certeza a do Franklin é muito mais fácil que a minha. Essa daqui dói. A do Franklin não dói nada. É rapidão. A minha pantuilha está doendo demais aqui na vida real. Mas pelo menos agora eu estou disfarçado. Bom, meu irmão, vocês não me ajudem. Não esquece de deixar o like e deixar o canal. Vai, vai, vai. Vem, tamo junto. Vem, tamo junto.